Ok, Capitão. Senhoras e senhores, que jornada! O Ocidente é uma fantástica de 140 dias! 3, 2, 1! Eu não sei porque que eu invento essas coisas. Bom, estou começando mais um cruzeiro que é, por sinal, o meu último antes do fim desse contrato. E eu vou fazer agora um Daily Vlog, como eu fiz no meu contrato passado. Eu publiquei em janeiro aqui no canal. Esse cruzeiro agora são de 18 dias e eu vou estar registrando, seja respondendo alguma pergunta de vocês, seja comentando alguma coisa, mostrando algo interessante do meu dia trabalhando a bordo, ou dos passeios, dos lugares que a gente visita. Nos próximos minutos eu vou estar explicando para vocês o itinerário que a gente vai fazer, contando um pouco da minha rotina e mostrando os lugares lindos que a gente passa. Aproveite e já assine o canal, ative as notificações, para vocês não perderem os episódios seguintes. As fotos dessa viagem incrível que a gente vai fazer agora, eu vou publicar no Instagram. Estão preparados? Vamos lá então, vamos começar a minha vida diária aqui, a bordo do Crystal Symphony. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é meus colegas de trabalho. Olá, diga olá à minha mãe! Olá! Olá! Olá, mãe! Olá! Estou brincando, isso é você também. Olá também! Ok, mais ou menos assim que vai funcionar. Gente, hoje é dia de embarque, aquele dia que a gente mais trabalha. São 750 passageiros que desembarcaram, outros 750 vão subir hoje no navio para começar esse cruzeiro de 18 dias. A gente chama em inglês esse dia de turnaround. E é o dia mais difícil que eu tenho para fazer vlog, para gravar qualquer coisa. E no momento eu estou gravando com o celular, porque fica muito mais prático para gravar para vocês ao longo do dia, conforme a loucura vai acontecendo. Então, parte desses episódios vão ser gravados no celular, mas como quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe, eu prefiro usar a câmera que tem melhor qualidade de áudio, de imagem. Mas quando eu estiver gravando durante o horário de trabalho, vai ser praticamente impossível, porque eu não posso ficar carregando uma câmera como essa dentro de um navio. O desembarque terminou, agora já é quase meio dia. Os passageiros estão preparando para embarcar. A gente tem apenas essa tarde para trazer todo mundo a bordo, acomodar todo mundo. E a noite a gente parte para o nosso próximo destino. Então, eu vou falar com vocês um pouquinho mais hoje à noite, combinado? Agora eu tenho que voltar para o trabalho, que é correria, gente. É pauleira! Explico mais para vocês daqui a pouco. Olha só, galera! Olha esse pôr do sol que lindo! O primeiro dia do cruzeiro acabou. E o dia acabou. Gente, que eu estou cansado agora. Nove e meia da noite quase, comecei a trabalhar sete e meia. Não comecei a trabalhar tão cedo quanto geralmente eu começo nos dias de embarque. Tem dia de embarque ou desembarque, embarque ou turnaround como hoje. Onde eu, quando eu começo às vezes quatro, cinco da manhã. Hoje, por conta do itinerário do navio, horário que a gente chegou em Porto e tal, eu consegui começar um pouco mais tarde às sete e meia. Terminei agora por volta das nove. Aí a gente se juntou, alguns seis ou sete amigos do departamento e tal. Fomos tomar alguma coisinha no bar dos oficiais a bordo. Do lado, nós temos o crew bar e temos o office bar. Que são dos oficiais e o bar dos tripulantes. Que, na verdade, a gente se mistura bastante. Muitas vezes a gente vai no crew bar, muitas vezes os crew vêm no officer bar. E a gente foi tomar alguma coisinha, fiquei lá alguns minutos começando. Mas aí o cansaço apertou, o sono apertou e agora eu estou de volta na minha cabine. Uma outra coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês que acontece hoje é a mudança de horário. A gente tem One Hour Back, que a gente chama aqui a bordo. Que é uma hora para trás, se traduzir ao pé da letra. Hoje nós saímos de Fort Lauderdale, que é uma cidade grande ao lado de Miami. E a gente está descendo pela costa dos Estados Unidos e vamos até Grand Cayman. Ou Grand Cayman, acho que a gente chama em português. É na cidade de Georgetown. E a gente tem uma mudança de horário entre Miami e Georgetown. Então, tem uma hora de diferença. Então, os nossos relógios... Agora é 9h20, mas eu tenho que voltar o 8h20 antes de dormir. Então, a gente ganha uma hora. Então, ao invés de 24 horas, o nosso dia hoje tem 25 horas. Esse processo vai acontecer mais três vezes ao longo do cruzeiro. Então, por hoje é só. Agora eu vou tomar um banho, descansar, acessar um pouquinho a internet, atualizar o meu Instagram. Me acompanha lá, tá gente? No outro embarque que a gente teve, um cruzeiro atrás, eu consegui registrar quase todo o dia inteiro de embarque no celular. E fui compartilhando nos stories do Instagram. Se eu tiver força ainda, se eu tiver alguma energia sobrando, vou editar um pouco o próximo vlog para publicar no canal. E finalmente dormir umas 5 ou 6 horas. Amanhã acordo 6h45 da manhã para começar tudo de novo. E assim termina o meu primeiro dia do meu último cruzeiro desse contrato. Até amanhã. Bom dia. Segundo dia do cruzeiro. 6h45 da manhã agora. Tem que me arrumar para trabalhar. Então, eu converso com vocês mais tarde. E aí galera. Terminando mais um dia aqui. O segundo dia do cruzeiro. Tem algumas coisas interessantes para compartilhar com vocês sobre o meu dia hoje. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês o itinerário que a gente vai fazer nesse cruzeiro. Começamos em Fort Lauderdale, que é uma cidade próxima a Miami. Depois a gente teve o dia de navegação. Hoje, amanhã, a gente chega em Grand Cayman. Essa ilha que pertence ao Reino Unido. Muito turístico. Muitos cruzeiros vão para lá. Sendo que a gente não está pensando em curtir a praia lá não. A gente tem outros planos para Grand Cayman. Mas isso eu vou contar no próximo vídeo. Depois, outro dia de navegação. Aí chegamos em Cartagena, na Colômbia. Que eu já publiquei um vídeo recente aqui no canal. Mostrando as belezas das cidades. Depois a gente vai cruzar o canal do Panamá. E ir para a costa do Oceano Pacífico. Onde vamos visitar Nicaragua, Guatemala. Três portos no México. Subindo depois para a costa dos Estados Unidos. Com direita overnight em San Diego. E desembarcando em Los Angeles. 18 dias no total de cruzeiro. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês. É sobre tripulante que jump ship. É uma expressão em inglês. Que literalmente significa pular do navio. Pular navio. É aquele tripulante que ele desembarca num porto. E não volta para o navio. Muitas vezes isso acontece nos Estados Unidos. Infelizmente, como muita gente que trabalha aqui no navio. Vem de países mais pobres. Como no Sudeste Asiático, Índia, África e até na América do Sul. Infelizmente acontece de tripulantes que aproveitam a escala do navio. Nas cidades americanas para desembarcar. E não voltar mais a bordo. Simplesmente desce com o que tem. Com seus objetos pessoais. Leva só uma mochila. Carteira. Não leva nenhum documento. Porque o seu passaporte fica com a companhia de cruzeiro. O navio vai reter o seu passaporte durante o seu contrato. Ele só te entrega no final. Então essas pessoas deixam tudo para trás. Desembarca só com o que dá para levar. Com o dinheiro que conseguiu juntar. E fica ilegalmente em algum desses países. Só queria compartilhar essa história. Que muita gente que não trabalha em navios. Não tem ideia do que acontece. Não cabe a mim julgar quem faz isso. Se a pessoa chegou nesse ponto de ficar ilegalmente em um país. Sem nem sequer o seu passaporte. Deve ser um desespero muito grande que ela tem no seu próprio país. É muito triste. Mas enfim. Às vezes acontece. Olha eu sei que nesse primeiro episódio. Dessa minha vida diária aqui. Dessa minha rotina diária. Eu fiquei muito restrito aqui gravando vídeo só no meu quarto. Mas eu vou ver se a partir de amanhã eu mostro um pouco lá fora. Eu vou sair para gravar lá fora na parte dos tripulantes. Mostrar um pouco o navio. Mostrar um pouco o oceano. Para vocês não ficarem cansados aqui só com esse ambiente daqui do quarto. Beleza? O começo de cruzeiro é puxado gente. Esses dois primeiros dias foram bem corridos. Mas depois a coisa fica um pouco mais tranquila. A rotina normaliza. E a gente ganha um tempinho mais. Então eu vou mostrar um pouco mais para vocês. Das paisagens que a gente passa. Voar o drone. Fazer umas imagens bonitas. Para não perder tudo isso. Se inscreve aqui no canal. E ativa as notificações no sininho aqui abaixo do vídeo. Em algum lugar que você estiver assistindo. Que o YouTube te avisa toda vez que eu postar vídeo novo. Beleza gente? Até o próximo episódio. Tchau!